Meus amigos, sou o Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que é empreendedor. E quando eu digo empreendedor, pode ser pequeno, micro, médio, grande, enfim, você que é empreendedor, seja você sozinho, você com uma equipe, não importa, tenha só você, cem funcionários, mil funcionários. O papo de hoje é sobre o problema de endividamento da empresa. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, como sempre, lembrando que está na hora de assinar o canal, curtir aqui o nosso canal, clicar no sininho para receber o aviso dos novos vídeos, dois por semana. E se você participa de grupos aí de WhatsApp, etc., divulga a existência desse canal onde direitos são divulgados sempre, são falados de uma maneira simples e acessível para que todo mundo conheça e proteja. Porque direitos, quem conhece, protege. Então vamos lá, vamos conversar sobre dívidas e empreendedorismo. Em primeiro lugar, gente, é comum a gente assistir programas, ler revistas, sempre sobre histórias de sucesso. A pessoa que perdeu tudo e de repente foi vender um brigadeiro na esquina e hoje tem cem lojas, já está começando a abrir novos empreendimentos em outros países, etc. A pessoa que perdeu o emprego e descobriu que tinha o dom para cozinhar e hoje tem um grande restaurante, etc. Legal, isso existe, mas não é regra. Pelo menos, a regra que eu conheço. No meu escritório, chegam empreendedores, muitas vezes com as empresas balançando ali nas pernas, quase quebrando, ou então com empresas já quebradas, quando aquelas dívidas invadem a vida familiar, né? Porque o empreendedor, normalmente, ele garante a dívida da empresa, ele é avalista e aí junto com ele vai a esposa, o marido, enfim. Problema, problema de dívida. Hoje mesmo, eu atendi ao empreendedor assim, que me contou lá a história dele, as estratégias que ele fez, tirou daqui, tirou dali, fez isso, pegou empréstimo com o familiar, não conseguiu, pegou com o banco, aí mudou, trocou CNPJ, enfim. Bagunça imensa. E aí eu lembro que eu sempre digo o seguinte, que dívida se resolve com a estratégia de três passos. Primeira, o diagnóstico. Segunda, a definição da estratégia, do caminho a seguir. E a terceira, a disciplina, para efetivamente levar essa estratégia adiante. Então, gente, a dica principal desse vídeo é a seguinte, não brinca com isso. Não seja amador quando você está discutindo ou brigando com profissionais. Bancos, fornecedores, são profissionais. Eles, quando agem, eles estudaram. O banco, por exemplo, tem uma equipe de centenas de advogados, centenas de economistas, administradores, que preparam aqueles contratos e que você sozinho vai lá e assina. Não há um equilíbrio, é claro. O próprio Código de Defesa do Consumidor já diz isso. O consumidor é a parte frágil e você, como empresa, muitas vezes é consumidor também, tá? O que importa é o seguinte, quando você percebe que tem alguma coisa errada, é naquele momento que se deve tomar a iniciativa de procurar um profissional para avaliar o que pode acontecer no caso de quebrar. Lembra, aquele sujeito, aquela moça, que começou a fazer o brigadeiro e virou dona de uma centena de lojas, é fora da curva. Se você for, ótimo, maravilhoso, fico super feliz, mas a realidade é que a maioria de nós não é. Nós somos aqueles que vivemos todos os dias com as dificuldades das contas, dos empréstimos, a empresa cresce, enfrenta a crise, cai. Por isso é que você tem que ter muito mais cuidado e não ficar vivendo a fantasia de que amanhã aquele seu produto pequenininho vai se transformar numa multinacional. Volto a dizer, ótimo se acontecer, mas a verdade é que não é a regra. Então, quando você vivencia o problema, procura imediatamente a assistência. O que um contrato que foi redigido por aquele batalhão de profissionais pode causar com a sua empresa, com o seu patrimônio pessoal. Hoje, eu falava para esse cliente que a recuperação judicial para ele, se pudesse ser feita, porque ele procurou fora do tempo, teria salvo a vida dele, vida da empresa. Numa recuperação judicial, e eu já disse isso aqui no canal, você consegue, às vezes, um ano, dois anos, sem pagar dívida nenhuma. Você tem o seu plano de pagamento aprovado, isso para bancos, fornecedores, que você vai começar a pagar depois, dentro das suas condições, em conformidade ao seu plano. Patrimônio protegido, juros lá embaixo, multas e dívidas congeladas. Gente, tem jeito, eu digo sempre, aqui no canal várias vezes, dívida tem jeito, mas é preciso levar a sério o problema. Enquanto você se comporta como um amador sonhador, você está longe, completamente distante da possibilidade de sequer dialogar com o banco ou com o fornecedor, quanto mais de vencê-los numa negociação. Vencer é conseguir o que você quer. Então, pensa nisso, porque quando você quebra, de modo geral, você avalizou aquilo, o seu cônjuge foi junto. Então, você traz o problema da empresa para dentro da sua família. Muitas vezes, a família vai embora. Gente, ler biografias, ouvir histórias, assistir programas com histórias maravilhosas, daqueles que, de um brigadeiro, construíram um império, é muito bom. Mas manter o pé no chão e pensar a respeito dos problemas de verdade que a gente enfrenta, é muito melhor, é mais seguro. E um último aviso. Se puder, antes, se quer de sonhar em ter problemas, de imaginar ter problemas, uma consultoria preventiva é o ideal. Que tipo de contrato você vai assinar? Como é que é o contrato social da sua empresa? O que ele pode atingir você e a sua família? Tudo isso pode ser pré-definido para que, no caso de você não ser o fora da curva e acabar tendo problemas financeiros, de dívidas, seu patrimônio, sua família estarem protegidos. Pensa bem nisso. Tá certo? Mas não esquece, assina o canal, clica no sininho, olha, passeia lá no meu site, ronaldogotlib.com.br. Sobre esse assunto e outros, você vai encontrar lá o blog. Tem livros, cursos, tem muito material também em Instagram, Facebook, LinkedIn. Você encontra muita coisa minha sobre direitos e linguagem simples e acessível. Porque direito, quem conhece, protege. Eu sou Ronaldo Gottlieb e vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.